Oi gente, e aí tudo bom com vocês? Gente, olha só que receitinha maravilhosa que eu vou passar para vocês hoje. É uma sobremesa feita com apenas quatro ingredientes, muito simples, rápida e prática de fazer. Além de tudo, uma delícia, tá? Então se você quer aprender a fazer essa receitinha, fica aqui comigo até o final do vídeo. Se você tá chegando aqui agora, já vai deixando seu joinha, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Então, bora lá aprender a fazer essa delícia de sobremesa. Gente, para fazer essa sobremesa super rápida e fácil, vocês vão precisar de apenas esses quatro ingredientes, que são duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado e aqui eu tenho dois pacotinhos de suco tangue no sabor maracujá. Aqui eu tenho também dois pacotinhos de bolacha no sabor chocolate. chocolate. Essas aqui são bolachas de maisena no sabor chocolate. Lembrando que vocês podem estar usando aquela bolacha maria no sabor chocolate também, que dá certo, tá? E aqui eu tenho essa travessa de 25 centímetros, que é para a gente poder montar aqui a nossa sobremesa. Gente, é muito simples de fazer. Primeiro, vocês vão passar aqui para o liquidificador o leite condensado, que são as duas caixinhas, né? Ou duas latinhas de leite condensado. Sempre dê preferência a usar um leite condensado de boa qualidade. Vou colocar aqui a outra. as duas caixinhas de creme de leite. E aqui os dois pacotinhos de suco tangue de maracujá. Se quiserem, podem usar também outros sabores, como morango, limão, enfim. Acrescentou, gente. Agora vocês vão bater, tá? E vocês vão perceber que na hora já vai cria uma consistência bem cremosa. Gente, vocês viram aí como que foi rápido, gente? Olha, questão de segundos. Já deu ponto aqui no nosso mousse de maracujá. Tá? Se vocês não quiserem usar o suco, vocês podem usar o suco concentrado do maracujá, tá? Aqui eu dei preferência pelo tangue, porque é muito mais rápido e prático. Gente, olha só a consistência desse mousse, ó. Nem levei para a geladeira ainda e ele já está bem consistente. Então, agora eu vou colocar uma parte aqui, ó. Gente, uma dica que eu dou para você que está fazendo essa sobremesa de última hora para um jantar, uma comemoração, é que vocês preparem ela e coloquem ela direto no freezer para que ela possa gelar mais rápido. Então, em cerca de uma hora e ela já deve estar pronta para comer, né? Já deve estar bem geladinha. E se for de última hora, eu aconselho também que vocês umedeçam as bolachas no leite, para não correr o risco dela ficar durinha no meio da sobremesa, tá? Agora, se você não tiver pressa, vocês não precisam umedecer a bolacha, tá? Como eu estou fazendo aqui, eu não estou umedecendo, porque eu vou deixar ela na geladeira cerca de 3 a 4 horas até eu consumir. Então, o mousse já é suficiente para poder umedecer a bolacha. E vocês vão fazendo esse processo, né? De uma camada de mousse e uma de bolacha até finalizar, tá? Vou terminar aqui. Já já eu volto e mostro para vocês o resultado. Música Gente, terminei aqui a montagem da sobremesa. Agora, eu vou levar para a geladeira para ela firmar um pouco, cerca de 15 a 20 minutos. E já já eu volto. Música Gente, o restante da bolacha que sobrou, eu bati no liquidificador e fiz tipo uma farinha. Agora, eu vou peneirar aqui por cima da sobremesa. Depois, eu vou levar para a geladeira por umas 3 a 4 horas e volto para me cortar e mostrar o resultado para vocês. Música Gente, olha só o resultado da nossa sobremesa. Agora, eu vou cortar aqui um pedaço. Eu quero mostrar para vocês como que ela ficou bem consistente, tá? Maravilhosa, gente, ó. Façam aí na casa de vocês porque fica uma delícia e não tem quem não goste, né? Muito simples, fácil e rápido de fazer. Música Gente, esse é o resultado após uma hora de geladeira, tá? Deixar apenas uma hora na geladeira. E vou deixar ela firmar mais um pouco e volto para mostrar para vocês como ficou. Gente, voltei e esse foi o resultado da sobremesa após 4 horas na geladeira. Gente, olha só que coisa mais linda. E melhor ainda está o sabor. Olha só. Dá para vocês perceberem como que ela ficou super macia. Maravilhosa, gente. Então, façam aí na casa de vocês. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Me diga também de que cidade e estado você está me assistindo para me deixar um coração no seu comentário. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Vou finalizando mais um vídeo por aqui. A todos vocês, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.